Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Na atualização que tivemos aqui no ARC, eu não tinha prestado atenção nisso aqui. Primeiramente, vocês vão em host solo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês vão descer aqui embaixo, no geral, na parte geral das configurações do servidor. E aqui teremos algumas coisas aqui. Só que ficou em inglês, eu não sei o porquê que ficou em inglês o meu ARC. Mas vamos lá. Vocês vão ir aqui, na última opção, nas últimas opções, vão ter a primeira, a segunda, a terceira. A quarta opção, de baixo para cima, nas últimas opções, show creative mode. Quer dizer, é para você habilitar o modo criativo do ARC. Sim, para você que gosta de explorar um pouco mais sobre o jogo, explorar um pouco mais das ferramentas, do que dá para fazer. Então, dá para vocês fazerem isso aí. Eu, particularmente, eu tentei aqui hostear a sessão não dedicada, não entra. Tem que ser partida solo, galera. Não sei se vai vir uma atualização para estar melhorando isso daí. Mas vocês vão colocar lá, né, show creative mode. Aí, depois que vocês habilitarem, vocês vão em host, em jogar solo. Não dedicado, tá? Porque ele não habilita. Não sei por que, eu acho que é pelo fato do pessoal que for entrar, vai virar criativo também, vai ficar criativo. Aí não se sabe ao certo se vai ser disponibilizado isso daí a algum momento do jogo. Mas vamos lá. Então, galera, eu vou estar mostrando para vocês como que faz, tá? E o seguinte, esse modo criativo, eu vou estar utilizando para estar fazendo a série tutorial. Sim, essa série tutorial, ela vai se desempenhando, né? Ela vai se desengainhando, como é que fala? Desembanhando? Eu nem sei a palavra certa, mas estamos aí. É o seguinte, ela vai indo num longo tempo, a gente vai mostrar todas as dúvidas de vocês. Eu já vi alguns comentários nos vídeos, no último vídeo tutorial, que o pessoal falou, Ô, metralha, ensina isso. Metralha, ensina aquilo. Metralha, tal. Então, quer dizer, eu vou começar a pegar esses comentários de vocês e vou começar a dar uma peneirada, ver a melhor dúvida, tipo, e vou colocar aqui, tá? Para vocês estarem aprendendo. Logicamente que eu não sei tudo. Ah, metralha, você não sabe tudo? Não, não sei tudo, cara. Eu vou dar um spoiler do vídeo aqui, ó. Do próximo vídeo, tá? Mas vamos lá. Bom, vocês viram aqui que eu estou pesado. Estou lotado de item pra caramba aqui, ó. Estou lotado, forrado de item. Metralha, e agora? Vai ter que aumentar o peso? Não. Tá vendo o peso aqui, ó? O peso meu? Estou com 14 mil de peso. Só que daí o que eu faço? Para habilitar o modo criativo, vocês têm que ainda fazer um esqueminha aqui, ó. Vocês vão aqui. Enable Creative Mode. Pronto. Habilitei. Olha meu peso onde é que foi. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Olha meu peso. 9.999 de zero, tá? Então, quer dizer, eu estou levinho. Ah, metralha, no Minecraft você dava dois pulos e você voava. Então, é isso que vocês querem? Pronto. Dois pulos e você consegue voar, tá? Você consegue voar de boa, galera. E aqui é a nossa casa que eu estou fazendo. Eu vou terminar ela, tá? Vou estar terminando, vou estar mostrando ela em vídeo para vocês. Aonde vocês vão estar entrando, visitando, né? Eu vou ver se eu consigo depois estar colocando no host solo. No host solo, não dedicado, né? Servidor para vocês estarem entrando, visitando. Eu vou fazer uma casa bem bacana aqui no Penhasco. Vou estar fazendo casas ali embaixo. Vou estar fazendo uma cidadezinha bacana aqui nessa parte de baixo. Vou chamar o Hancock para que está me ajudando. Vou chamar o pessoal que joga com a gente. Para a gente estar, vamos dizer assim, explorando bastante aqui, tá? Eu não sei se vocês viram aqui, estou aqui bem no Penhasco da Caveira, cara. Dá uma olhada aqui para vocês verem, ó. Estamos aí, ó. Mas o bagulho é louco. Então, galera, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? E vamos lá. Vou mostrar para vocês como que funciona o Criativo Mod. Quer voltar a andar? Quer voltar a andar? Dá dois pulos de novo. Você cai no chão e começa a andar, a pular normalmente, tá? Aí, esse Criativo Mod, seus itens estão todos liberados. Sério, Metrana? Sério, cara, vou mostrar aqui para vocês. Ó, você dá dois cliques em cima e já fabrica. Deixa eu ver aqui. Pronto, ó. Tá vendo? Já fiz aqui, ó. Ó, câmera de vácuo. Estrutura. Já fiz isso aqui. Pô, Metrana? Sério? Deixa eu mostrar outra coisa aqui que dá para a gente fazer. Vamos lá em Fabricação. Deixa eu ver um item aqui. Eu não tenho torreta nenhuma no meu inventário, né? Então, vamos lá na torreta aqui embaixo. Ó, dá para fazer essa roupa. Vou fazer essa roupa. Vocês dão dois cliques. Ela vai estar fabricando, tá? Fabricou. Beleza. Agora eu vou... Só que ele faz de 20 em 20, galera. O item, né? No caso. Deixa eu colocar aqui, ó. No caso, o item, né? Por exemplo, se eu for fazer... É... Aqui, ó. Ela deu 20 itens. A geladeira é 1, né? Que no caso são itens que não são compostos de tipo assim, por exemplo. Que nem pilhagem, né? Que falam, né? Por exemplo, eles não têm tipo um sistema de... Por exemplo, eu tenho 100 banheiros. Entendeu? Que nem aqui, só dá para fabricar um. Então, ele... Dependendo do item, ele vai estar com um monte de item aí. Outros vão estar... Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar em orbital cam. Aí, ó. Vocês podem ver, ó. Já fiz a roupa aí, ó. Já fiz tudo. Então, quer dizer, eu consigo dropar. Eu consigo fazer um negócio bem bacana, tá? Então, lembrando que para entrar no modo criativo, vocês têm que vir aqui no pause, tá? No menu de pause. Você pausou. Se eu colocar aqui, disable. Meu peso volta. Viu lá no canto? Bem no cantinho, ó. Meu peso. Voltei. Meu peso some. Voltei. Vai. Né? Vai. E você fica imortal. Sim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Espera aí. Deixa eu pular da sacada aqui para mostrar para vocês que a gente fica imortal. Ó. Vou cair aqui. Pronto. Vocês ficam imortal no modo criativo. Aí, depois eu posso subir de novo. Ir para a minha casa lá de novo. Então, quer dizer, isso aí é bem bacana para você que gosta de explorar as construções. do Ark. Você que gosta de dar uma de arquiteto. Cara, isso aí é muito bacana para você explorar todos os itens. Saber o que dá para fazer. Saber o que não dá para fazer, né? O que você pode estar arrumando, né? No último vídeo eu fiz o sistema da casa redonda. Da fundação redonda, no caso, né? E agora dá para a gente estar fazendo a casa aí de boa. Vocês podem ver. Logicamente que não vai ficar 100%. Não vai ficar aquela coisa linda, maravilhosa. Mas já dá para a gente estar fazendo aqui um esqueminha, ó. Já dá para eu montar, terminar e tal. E eu vou estar terminando essa casa. Vou ponhar mais estruturas, mais móveis. Vou colocar bem bacana e vou estar fazendo um vídeo mostrando para vocês. Lembrando que o convite para vocês mostrarem a casa de vocês. A ideia de vocês. Como seria a casa de vocês. Uma casa bem moderna, cara. Eu quero coisa moderna. Eu vou estar trazendo no meu canal. Vou estar... Lógico, vocês vão ter que me convidar para o servidor de vocês. Para o solo de vocês, ou... Né? E eu vou entrar e fazer uma gravação bem bacana. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito. Se inscrever no canal do Metralha. Tamo junto. E, mano, deixa eu tirar esse negócio aqui. Só para tirar esse... Esse pincel aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Pronto, vou tirar aqui. Eu não dei machado. Agora, né? Fica assim, ó. Ó. Interface. Não é... Ixi. Olha só que doido. Então, galera. Tamo junto. É nóis. Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo para vocês.